Fala, galera do OndaTec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Wellington Moura, hoje com mais uma aula de matemática. E o nosso tema hoje é o descritor 33, que fala em identificar uma equação ou inequação do primeiro grau que expressa um problema. Então, galera, vem comigo nessa onda! E aí, a nossa questão hoje traz a seguinte informação para a gente. Entre as opções a seguir, qual é a que melhor representa a idade de Maria? Então, olha a situação. Ana tem duas vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Ana não supera o quadro da idade de Maria. Então, bora lá! Ó, ele quer saber aí qual dessas cinco sentenças representa melhor o resultado do que foi exposto aí. Beleza? Então, ó, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte? A idade de Maria vai ser M. A idade de Ana vai ser A. E observe que eu tenho ali, ó, o seguinte. Fala aqui a idade de Maria mais 10 anos. Não é isso? Não tem ali, ó? Então, a gente vai utilizar isso como sendo M mais 10, ou seja, a idade de Maria mais 10. Tranquilo? Agora, bora voltar e ler a questão e, utilizando isso aí que a gente acabou de padronizar, escrever na linguagem matemática. Aí eu tenho aí, ó, Ana tem duas vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Então, ó, duas vezes a idade de Maria daqui a 10 anos. Ou seja, eu vou ter dois vezes M mais 10 entre parênteses, ok? E fala também, ó, que entretanto a idade de Ana não supera o quádruplo da idade de Maria. Por isso eu botei aí menor ou igual a 4M. Galera, professor, por que o senhor botou aí menor ou igual? Não botou igual. Porque, gente, ele fala que não supera. Então, quer dizer que essa expressão anterior, ela tem um valor menor ou igual ao quadruplo da idade de Maria, tá? Mas não é igual. Não supera. Ou seja, a idade de Ana, né, a expressão aí que eu tenho aí com essa idade de Ana, né, nessa situação, ele não vai superar, ou seja, ele não vai passar do quádruplo da idade de Maria. Tranquilo, gente? Então, ó, por isso eu utilizei aí o menor ou igual. Porque ou essa expressão, esse primeiro membro, vai ser menor ou, no máximo, igual. Mas não vai poder ultrapassar. Tranquilo? Então, ó, esse 2 que está aí na frente do parênteses, ele vai multiplicar todos os termos que eu tenho dentro do parênteses. Ou seja, ele vai multiplicar o M e ele vai multiplicar o 10. Então, nós ficamos com 2 vezes M e 2 vezes 10. Então, ficam 2M mais 20 menor ou igual a 4M. Beleza? Então, eu tenho aí uma inequação. Para eu resolver uma inequação, eu preciso encontrar o valor desconhecido, que no caso aqui é o M. Para eu resolver uma inequação, gente, é igual eu resolver uma equação. Eu tenho que passar tudo que tem letra para um lado da igualdade, no caso aqui desigualdade, e tudo que é número para o outro lado. Ou seja, observem que eu já tenho lá depois do sinal de desigualdade o 4M. Então, eu vou pegar esse 2M que eu tenho aqui no início e vou passar ele para o outro lado da igualdade. No caso, gente, quando eu mudo de lado da igualdade, muda de sinal, ou seja, muda de operação. Se está positivo, vai negativo. Então, a gente fica assim, ó, gente. Somente com 20 antes do sinal de menor ou igual e do outro lado 4M menos 2M. Fazendo aí o cálculo, eu vou encontrar como resposta 2M. Esse 2 que está aí junto de M vai ter que vir para o outro lado, só que agora dividindo. E aí 20 dividido por 2 vai dar igual a 10. Ou seja, 10 é menor ou igual à idade de Maria. Então, ó, a gente vai ler as alternativas e você vai observar aqui, ó, na letra D. A idade de Maria é maior ou igual que 10 anos. Justamente o que a gente acabou de identificar aqui na expressão que a gente acabou de resolver. Beleza, galera? Então, bons estudos a todos e até a próxima! Obrigado. Obrigado.